O gênio e suas paixões! Bem-vindo ao Flamir Papo de Arte! Antes de falarmos desse gênio, quero te agradecer por você ter acessado aqui o meu canal no YouTube e a todos que me assistem pela Bem Mais TV no canal 26 em Petrópolis, no canal 26 TV Era Aberta também em Petrópolis, no canal 71 da Tech Cable, e pelo site www.bemmastv.com.br E também quero agradecer aqui os parceiros do Flamir Papo de Arte, né? A Faculdade Faicade Parceria Evolua, 80 cursos profissionalizantes online, para você se preparar para o novo futuro, o mundo muda e você evolui! Salão Marise Castro, especialista em transição capilar, Visite o Salão Marise Castro e assuma a sua beleza! Esses são os meus parceiros do Flamir Papo de Arte! Grata a Deus por eles! Caso você queira divulgar o seu produto, a sua marca, no meu canal, e vê-la também exposta na Bem Mais TV, você pode entrar em contato comigo, que será um prazer imenso para poder divulgar a sua marca no meu canal e vê-la exposta, como eu disse, na Bem Mais TV! Ok, pessoal? De novo, agradeço pelo clique e quero dizer o que é pra você! Não saia, porque o vídeo de hoje fala de um dos artistas mais emblemáticos da história da arte, uma figura que viveu a arte, que respirou a arte intensamente. O nome dele? Pablo Picasso! O que é falar de uma figura dessa, né? Eu fico pensando nas palavras que se fazem necessárias para falar desse gênio, desse artista que viveu a arte intensamente, né? Eu fico pensando como é difícil falar dessas figuras e mais, de um camarada que tinha a consciência plena de que o seu trabalho influenciaria milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora. Eu penso que seja realmente muito difícil, mas eis-me aqui para falar desse camarada sensacional, repito, que viveu a arte intensamente. Pablo Picasso! Para ser mais exato, peraí, deixa eu ver o nome dele aqui que é meio complicado. É meio difícil aqui que eu preciso ver o nome dele aqui direito. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remédios, Cipriano de la Santíssima Trindade, Ruiz e Picasso. Ufa! O Pablo Picasso nasceu no dia 25 de outubro de 1881, filho de José Ruiz Blasco, professor de História, de Arte e Desenho e de Maria Picasso López. Ainda menino, moleque, o Picasso demonstrava seu talento pelas artes e teve o apoio do pai. E seus primeiros desenhos, eles representavam cenas de touradas, por exemplo, e entre essas pinturas, uma, eu diria, que chamava a atenção, aquele pintor óleo sobre madeira, quando ele tinha oito aninhos, chamada o toureiro. Interessante que essa pintura foi conservada, né, pelo Picasso por muitos e muitos anos. Por onde ele ia, ele levava essa pintura, né, anos mais tarde, Picasso pintou outro quadro semelhante, A Morte da Mulher Destacada e Fútil. E com 14 anos, ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona. Em 1896, seu pai alugou um estúdio para ele pintar. E nesse mesmo ano, a sua tela, a primeira comunhão, foi aceita na Exposição Municipal de Barcelona. E o quadro Dois Patos foi enviado pelo seu pai para uma exposição em Málaga, fazendo com que o Picasso ganhasse seu primeiro prêmio como pintor. Logo depois, a família se muda de Málaga para Barcelona, após a morte da irmã de Picasso. Lá, o jovem inicia sua trajetória como pintor e conhece muitos artistas catalãs, como Carles Gazzagemas, Juan Vidal Ventosa, Cardona e outros. E entre 1897 e 1898, Picasso foi admitido na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Madrid. Mas logo depois, rejeitou as formas tradicionais da escola e voltou para a Barcelona. Aliás, esse retorno à Barcelona foi muito interessante porque o Picasso foi acometido de uma firmidade chamada escarlatina, que o deixou parado por um bom tempo. E em 1900, Picasso viaja para Paris e se encontra com o industrial catalão que aluga um estúdio para o artista e o põe em contato com o negociante de quadros, que realiza a primeira exposição do pintor no dia 24 de junho de 1901, fazendo de fato um grande sucesso. E nesse mesmo ano, Picasso, juntamente com o Soler, lança uma revista chamada Arte Jovem em Paris, toda ilustrada por Picasso, e foi a partir dessa data que o artista passou a assinar os seus trabalhos simplesmente como Picasso. Anteriormente, ele assinava como Pablo Ruiz e Picasso. E o ano de 1901, pessoal, de fato, foi um ano marcante na vida de Picasso. Um ano de grandes conquistas, mas também de perdas. O seu amigo Casademas comete suicídio e isso gera um impacto profundo na vida pessoal e profissional de Picasso. E foi exatamente a partir desse episódio, pessoal, que Picasso dá início às suas famosas fases artísticas. E ele começa com a fase azul, que durou entre 1901 e 1905. Durante essa fase, Picasso produziu obras temáticas como Solidão, Morte, Abandono, Cegueira, Pobreza, Alienação, Desespero. E esse período, de fato, foi marcado pelo que se chama de melancolia. Depois, a fase rosa, que jurou em torno de 1904 e 1906. Ao se apaixonar por Fernanda e Olivier, uma das suas amantes, Picasso inicia a fase rosa, caracterizada pela alegria. Mais tarde, a fase africana, que jurou em torno de 1907 e 1909. nessa fase é notória a influência africana nas obras de Picasso. Ainda que ela seja curta, o artista produziu muitas obras. E foi nesse momento que ele fez uma de suas obras mais emblemáticas, L'Edemoiselle de Lavion, produzida em 1907. As Senhoritas de Lavion. E depois tivemos a fase do cubismo analítico, que jurou em torno de 1909 e 1912. E o cubismo analítico, como o próprio nome diz, analisava as formas dos objetos em um modo, eu diria, plano, partindo-os em fragmentos, espalhando-os pela tela e montando novamente nesse mesmo plano. E entre os anos de 1912, 1919, tivemos a fase do cubismo sintético. Na fase do cubismo sintético, Picasso utilizava outras técnicas, como a colagem, onde ele fixava alguns objetos na tela. Ainda com características cubistas de geometrização das formas, as cores usadas de momento, elas de fato eram muito fortes. Inegavelmente, que Pablo Picasso foi seduzido por Paris, né? E, influenciado pelo estilo impressionista, passa a adotar em suas obras a típica pincelada de pigmento puro em verde suave e modelagens, como na obra As Vendedoras de Flores. E foi na capital francesa que ele conhecia seus pares vanguardistas, como André Breton, Guilherme Apollilé e a escritora Gertrude Sten. E a versatilidade técnica e produtividade do artista Picasso díficilmente será igualada, né? Influenciado pelas artes gregas, imbéricas e africanas, as quais são facilmente visíveis em suas obras, Picasso produziu milhares de trabalhos, entre pinturas, esculturas, cerâmicas e muitas outras obras em que ele pregava diversos tipos de materiais. Após realizar algumas exposições, Picasso supera uma dificuldade financeira e continua na sua produção, eu diria, frenética, né? Em 1907, juntamente com o artista George Braque, Picasso aventura nas experimentações estéticas, baseada na geometrização das formas e na influência da arte primitiva africana, dando origem ao famoso cubismo, movimento que desconstruía geometricamente a imagem, adicionando novas possibilidades e indo além da mera produção. E Picasso teve uma participação significativa no movimento cubista, eu diria que ele era um dos criadores, dos inventores do cubismo, né? Eu penso que em breve estaremos aqui conversando sobre esse movimento que impactou realmente a arte moderna. Eu quero colocar aqui algumas obras que caracterizavam os trabalhos de Picasso em relação ao cubismo, senão vejamos. Lê de Molisele de Lavion, um dos marcos do cubismo, foi pintado em 1907, levou nove meses para ser feito e representa a inovação na história da arte. A tela mostra cinco mulheres nuas representadas em traços geométricos, né? Gênica, produzido em 1937 por ocasião da Guerra Civil Espanhola, que dizimou centenas de pessoas, é uma das obras mais conhecidas de Pablo Picasso. A obra é uma severa crítica ao fascismo de Hitler. Na tela, uma cena de guerra em que os corpos aparecem fragmentados e com expressões de horror. Na pintura, observa-se também linhas retas e representações geometrizadas. Lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, Picasso cria a gravura chamada Pomba de Picasso, né? A imagem cruzada no Congresso pela Paz em Paris em 1949 tornou-se também um símbolo pela paz. Jaqueline de Mãos Cruzadas de 1954 Nessa obra é exibida a figura de Jaqueline Roque, sua segunda esposa. A mulher é retratada sentada no solo com as mãos enlaçadas em seus joelhos. Sua postura informal mostra que ela estava num ambiente, eu diria, doméstico. Note que o pescoço de Jaqueline é retratado como uma grande coluna que sustenta sua cabeça. Percebe-se nitidamente um olhar altivo e envolto em pensamentos. A menina com o bandolim de 1910. Nesse quadro, a fragmentação é bem característica através dos cubos, né? Apenas o bandolim é relativamente fácil de identificar na composição. Se vocês perceberem bem, os contornos da figura e o seu desenho interno foram divididos em elementos geométricos. A coloração é dominada por tons de marrom a beige. Apesar dos consideráveis problemas de interpretação dessa obra, eu penso que se não fosse pelo título, né? A gente teria dificuldade de analisar essa obra, né? Os cubos, as cores, as misturas. A vida e a obra de Pablo Picasso também foram marcadas por seu envolvimento amoroso com muitas mulheres, né? Nota-se nitidamente que a cada relacionamento há uma mudança artística no trabalho de Pablo Picasso. Ele casou-se duas vezes, mas teve ao menos dez casos extraconjugais ilustres, né? Quando a bailarina Olga Koklova, uma de suas esposas estava grávida, Picasso produziu uma série de pinturas de mães e filhos. Em 1927, ele conhece essa paixona por uma jovem francesa de 17 anos, a Marie-Therée Walter, e com ela ele teve uma filha. E eis algumas pinturas de Picasso das mulheres que o inspiraram, né? Fernande Olivier, Olga Koklova, Marie-Therée Walter, Dora Mar, François Gillot e Jacqueline Roque. Em 1968, aos 87 anos, Picasso produziu em sete meses uma série de 347 gravuras, recuperando os temas de juventude, por exemplo, o circo, as touradas, o teatro e situações eróticas. Anos mais tarde, uma operação da próstata e da vesícula, além da visão deficiente, põe fim às atividades intensas desse grande artista. E os 90 anos de Picasso foram comemorados numa exposição na grande galeria do Museu do Louvre, em Paris. Foi um evento muito interessante e incrível, afinal, era o primeiro artista vivo a expor os seus trabalhos no famoso Museu francês. Na noite do dia 8 de abril de 1973, Picasso havia brindado com os amigos dizendo bebam a minha saúde, vocês sabem que eu não posso beber mais. Naquela mesma noite, ele teria ido pintar até às 3 da manhã. Acordou no dia seguinte com dores no peito e sem conseguir se levantar, morreu poucos minutos depois. Ao longo de toda a sua vida, Picasso pintou vários autorretratos, né? E meses antes dele falecer, ele fez o seu último autorretrato que passa para nós uma imagem de uma figura assustada, uma figura espantada, com medo, sei lá o quê. Esse foi o Pablo Picasso. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, dê aquele like de modo que eu possa continuar a publicar mais e mais vídeos aqui no Flamir Papo de Arte. Um abraço!